A visita hoje é na inauguração do novo espaço da doutora Angélica, um espaço todinho dedicado a dermatologia estética, visto que a doutora já tem um espaço todinho dedicado a tricologia, não é mesmo doutora? É isso mesmo, então assim as pessoas estão um pouco confusas, mas a ideia é deixar lá na Redentora, na Caiena, toda a parte de spa, terapia capilar, diagnóstico, tudo aquilo que é envolvido o cabelo, eu vou continuar fazendo lá nos meus pacientes e aqui com o doutor Jorge a gente vai fazer tudo aquilo de ponta para paciente na parte de estética facial e corporal. A estética dermatológica muda cada dia, cada dia tem mais recursos, cada dia tem uma... É impossível ficar feia, é só querer ficar bonita, né? Ah, com certeza. Hoje em dia a gente consegue resultados terapêuticos rápidos e cada vez mais a gente consegue tratar as pessoas sem aquela coisa de ficar muito machucada, então vem, faz o tratamento e volta a trabalhar. Então a nossa ideia é trazer para São José do Rio Preto aqui, para quem agradou o doutor Jorge, tudo aquilo de ponta mesmo no sentido para os pacientes se sentirem mais jovens, mais bonitos, se sentindo melhores, essa é a ideia. Muita tecnologia e rápido, né? Isso mesmo! E lá na Caiena continua o tratamento capilar, continua ali o pessoal, um espaço especializado, né? É, a Caiena, então a ideia lá é poder oferecer para o paciente tudo aquilo que envolve cabelo. Então desde o diagnóstico, né? Porque a gente faz vários exames específicos para cabelos, inclusive a gente faz exames que são mandados para fora, para Polônia, para diagnóstico, tratamentos, tanto da parte estética, porque a gente consegue melhorar também a qualidade do fio, saúde capilar e também doenças. Bom, e principalmente a pessoa que já tem genética, que já sabe que vai ficar calvo, tem que ir até antes, né? Nossa, com certeza. Então eu costumo até falar com as mães de casa, quando o cabelo começa a cair muito, às vezes até na adolescência, cabelo começou a cair muito, tem gente na família que tem pouquinho cabelo, cabelo fino, a gente procura, a gente consegue fazer diagnóstico precoce, né? Então começou a ter um padrão de queda diferente, é bacana a gente já avaliar para conseguir fazer um tratamento para aquela criança ou adolescente ficar com bastante cabelo a vida inteira, né? Com certeza. E aqui na clínica Jorge Seba, você vai atender uma vez por semana? Que dia? Bom, então ficou da seguinte maneira, de segunda e quinta-feira eu estou aqui. Dois dias. Dois dias na semana. De terça e quarta eu estou em São Paulo e de sexta-feira eu estou na Caiena. E aqui vai ter laser, vai ter todos os tratamentos estéticos? Todos os tratamentos de São Paulo, Botox, preenchimento e harmonização, que é uma das coisas que eu faço muito em São Paulo, indução de colágeno injetável e eu vou trazer todos os equipamentos. Inclusive hoje eu vou apresentar um equipamento que eu adoro, que eu chamo de raio-x da pele, que ele dá a ideia real da pele e ele foca nas principais alterações da pele que o paciente precisa primeiro tratar. E dessa maneira a gente consegue trazer um resultado terapêutico mais rápido, porque a gente foca naquilo que está mais alterado na pele. Quer dizer, olha no computador e sabe o que tem que vir primeiro para começar o tratamento devagar. Hoje em dia é muito fácil ficar bonita, sem precisar da cirurgia, se você começar a cuidar cedo, né? Sim, exato. Eu acho que assim, o tratamento cirúrgico junto com o tratamento dermatológico é um casamento perfeito. É um casamento perfeito. Porque eu posso preparar a pele do paciente para ele fazer uma cirurgia bacana e depois eu trazer um resultado ainda superior e manter aquele resultado a longo prazo. Às vezes o paciente está naquele limiar, poxa, eu preciso de uma cirurgia, mas agora não, eu preparo a pele, daqui a alguns anos ele faz. Então esse casamento eu acho que é perfeito. Bom, eu falei que a gente precisa começar cedo, mas se eu não comecei cedo, dermatologia me ajuda em qualquer idade, né? Qualquer idade, gente. Hoje tem tanta coisa bacana para fazer, acho que tem que querer. Eu sempre falo, faz pouquinho sempre, faz pouquinho sempre que dá certo. A longo prazo é fantástico. Tchau.